Fala rapaziadinha, começando mais um vídeo aí da TV Alviverde, já deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, também só um recadinho antes pessoal, você que gostou desse corta-vento aqui, mó galera perguntando, ah onde você comprou a batata né, esse corta-vento aqui, eu tô vendendo rapaziada, é só me chamar, vou deixar aqui no primeiro comentário, você me chama lá no whatsapp e pede, tem o número, tem o G aí, mas top top, ó, já peguei essa aqui e é minha hein, então chama lá se quiser esse corta-vento top. Bom, vamos falar dessa notícia aí que eu coloquei no título, por que que o torcedor do Palmeiras tá pistola né, a maioria né, não todos, saiu hoje né, a notícia em que o Marcos Rocha vai né, o Palmeiras busca a renovação com o Marcos Rocha por mais um ano né, o contrato do Marcos Rocha que acaba agora no final de 2023 né, e o Palmeiras, Palmeiras é, quer renovar com o Marcos Rocha né mano, e eu queria saber a opinião do torcedor né, muitos torcedores estão nervosos no Twitter principalmente com essa, essa notícia né, do Palmeiras indo buscar lá o Marcos Rocha pra conversar pra ter essa renovação, eu ainda não cheguei a uma conclusão, ainda tô, mas eu tô pendendo mais pro lado de não renovar com o Marcos Rocha, sou muito grato a tudo que ele já fez, mas acho que já tá tá bom já né, o Marcos Rocha já tá com uma idade, então eu acho que eu não renovaria com o Marcos Rocha, mas eu quero saber de você, você em casa, você renovaria com o Marcos Rocha por mais um ano, ou já tá bom, já tem o Garcia lá de reserva, o Mike já tá dando conta, eu quero saber de você aí a sua opinião, beleza rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e se quiser o Corta-Vento chama lá, grande abraço pra todo mundo, valeu rapaziada!